Eu acho que a Blackout podia ser muito mais dinâmica, não achas? Assim engadiávamos muito mais clientes. Oh, Sofia, também curti-la organizar mais coisas, mas o tempo não dá para tudo. Tu estás a fazer de propósito, não estás? André... Desculpa, falei que é o teu problema. Tu estás a meter com a minha namorada! André, tu estás a passar? Sofia, tu não sabes de nada! Nada o quê? Cala-te, otário! Me mandas calar, ô palhaço! Vai uma aposta! Não! Não! Pessoal, eu acho que há comoção lá fora. Tia, parece estar um bocado confuso. Tia, e não é só lá. Também estou bué e baralhada. Opa, calem-se! Vocês não estão a ouvir? Isto são gritos! Tu não me metes medo, hã? Ouviram agora? Isto é a voz do teu irmão Duarte! Tia, realmente é a voz de André. O que é que será a passar? Bem, eu acho que é melhor irmos lá ver. Pai, eu acabo contigo! Eu acabo contigo! Eu quero ver isso! André, tu estás a passar? Pai, larga-me, larga-me! Pai, enquanto quem faz isto? Estou a destruir a minha casa! Vais-te arrepender amargamente disto, André! Pai, larga-me, Lucas! Larga-me! Não largues! Estás muito nervoso! Pai, larga-me! Tu tens a certeza? Claro que tenho a certeza! André, vamos embora. A festa acabou. Tá, desculpa, Tena. Eu não queria que nada disto tivesse acontecido. Estou tremada. Duarte, vamos embora. Já, mas ainda veio de aceso, meu. Duarte, não andaste outra vez a fumar gansas, não foi? André, não numelas. Filipe, e nós também vamos. A festa acabou. Oh, fala para ti, eu não me quero ir já embora. Olha, para onde vocês vão eu não sei, mas a festa acabou para todos.